Mas o nome é dele, né? Vedita. Vedita. Então, e aí tem aquele filme V de Vingança, né? E aí eu faço a relação com esse V na testa com o V de Vedita. É uma besteira, né? Eu não tinha que ir na minha vida, né? Viver no recreio. Viver no recreio eterno. Só diversão. Muito bom. Tchau.